Olá, caros alunos, sejam super bem-vindos à disciplina de gestão do conhecimento. Eu me chamo Miller Gomes, a minha formação é em administração pública, a mesma formação que todos vocês terão no amanhã. Eu possuo mestrado em políticas públicas, mestrado em engenharia de produção e doutorado em engenharia de produção. Atualmente, eu estou lotado no departamento de administração no campus Irati. Muito bem, a gestão do conhecimento para as organizações é fundamental justamente pela valorização que um ativo que possui depreciação positiva acaba desenvolvendo. Cada vez mais as organizações têm encontrado em algo que elas mesmas produzem, ou seja, dados, informação, conhecimento, sabedoria e até também inteligência, uma maneira de agregação de valor. Então, no escopo dessa disciplina, nós iremos permear alguns tópicos que são extremamente relevantes para compreender essa importância desse campo do conhecimento para as organizações e organizações públicas. A primeira unidade de autoestudo, nós conheceremos a matéria-prima necessária para a formulação do conhecimento, ou seja, dados, informação, conhecimento e sabedoria. E vemos que justamente essa matéria-prima, ela é o ponto transformador de novas tecnologias, de pessoas, de processos e também do processo de liderança. Na segunda unidade de autoestudo, nós estudaremos uma teoria que ajuda a compreender como organizações criam conhecimento. E nesse processo de criação, nós veremos alguns exemplos de empresas japonesas, empresas coreanas, chinesas, que fazem essa formulação de conhecimento com base em uma cultura que é amplamente difundida nesses países. E na última unidade de autoestudo, nós vamos conhecer algumas ferramentas e técnicas utilizadas na gestão do conhecimento. A ideia dessas ferramentas e técnicas é fazer com que as pessoas consigam aprimorar as suas atividades dentro das organizações, em especial das organizações públicas. Mesmo diante do elevado nível burocrático que essas instituições acabam desenvolvendo, a gestão do conhecimento pode ser a saída para o sucesso, para a plenitude do direito à cidadania e principalmente para o atendimento das necessidades da nossa sociedade. Desejo um excelente estudo a todos vocês. Eu estarei ao lado de vocês ao longo dessa trilha de aprendizagem e espero que seja cativante essa experiência em conhecer a gestão do conhecimento que envolve os ambientes organizacionais. Um grande abraço. Música 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 Música